Galera, beleza? Canal custo-benefício na área, galera, trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre controles para PC, tá bom? Qual o melhor controle para o PC? Pra começar então, né, analisando vários controles, eu cheguei à conclusão de que vale muito mais a pena comprar um controle original ou de uma qualidade que você conhece e tem referências do que arriscar em controles de marcas mais baratas. Que geralmente, né, você lendo os comentários acaba descobrindo que esses controles duram muito menos do que os controles originais. Então, eu não recomendo você pagar 40 reais um controle que vai durar 2 meses ou, em muitos casos, uma semana, entendeu? Por isso, eu acho que vale a pena juntar um pouco de grana e investir em algo melhor. Então, nós temos o controle da Microsoft que vai funcionar tanto no seu PC como no seu Xbox 360, a versão dele sem fio, você encontra hoje por 140 reais. Então, se você pesquisar, você pode encontrar preços melhores, talvez. Mas na minha breve pesquisa hoje, eu encontrei ele por 140, 150, até 160, 170 reais. Então, acho que 140, 150 reais é um preço bem justo por esse controle, tá bom? Ainda em controle para o Xbox 360, no mesmo estilo, nós temos o 4Track. Esse é o único produto não original que entrou na lista. Porque eu vi várias reviews, eu vi vários comentários muito positivos e afirmando que esse controle é durável. Tanto que eu vou deixar na descrição aí o vídeo de um cara comparando o controle original com o controle 4Track. Com os dois lado a lado, entendeu? Mostrando as diferenças. E ele mesmo, depois de usar, colocou nos comentários, né? O feedback, dizendo que o controle tinha se saído muito bem. Que vale a pena. Esse controle não é tão barato, entendeu? Mas por ser uma qualidade tão grande, por ter uma qualidade reconhecida, vale a pena. Você encontra ele na versão com fio, a partir de 120 reais hoje. Mas eu acredito que pesquisando e com o tempo, talvez você vai encontrar por até 100 reais. Porque, algum tempo atrás, eu pesquisei por controles e ele estava nas faixas do 90 a 100 reais. Então, se você não quer comprar o original, mas ainda quer comprar um controle para a Xbox 360, nesse design, eu recomendo o 4Track. Se não for o 4Track original, então você pode dar a sorte de conseguir um controle barato que vale a pena. Ou pode realmente jogar o seu dinheiro fora. São apenas os dois controles de Xbox 360 que eu recomendo. Em terceiro lugar, mas lembrando que não é o terceiro lugar por mérito ou demérito. Mas é apenas o... Ficou para o final, porque eu acredito que o custo-benefício dele, pelo preço, não pela qualidade, mas pelo preço, ele não vale tão a pena para quem não tem o PS4 e vai querer comprar um controle de PS4 para jogar no PC. Talvez não seja tão viável. Porque ele está em torno dos 200 reais. Você encontra por menos, 180, 200 reais por aí. Mas mesmo assim, é um controle de qualidade indiscutível. Tem uma qualidade de estrutura tão boa quanto o controle da Microsoft e da 4Track. E ele tem coisas inovadoras que você pode usar no PC, tá? Como, por exemplo, essa estrutura em cima dele, que serve como um Toyspad. Onde você pode, no PC, por exemplo, em alguns jogos, precisar disso. Para não precisar usar, realmente, o controle, você pode usar o Toyspad dele para agilizar em alguns jogos. Então, eu achei essa sacada genial. Isso facilita muito. É muito interessante mesmo. É um recurso a mais que só o controle do PS4 tem. Então, em questão de qualidade, vale muito a pena você... Se você tem o PS4, vale muito a pena você utilizar o seu controle no PC. Não é tão difícil de colocar o controle do PS4 no PC. Muitas pessoas dizem que é difícil pra caramba e tal. Mas se você pesquisar, você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. Não precisa de uma porrada de programa. Não precisa de muita coisa. Até mesmo a Steam hoje, você consegue configurar através dela para usar todos os seus jogos já otimizados para o seu controle do PS4. Então, vai ser só plugar e jogar os jogos na Steam através do seu controle de PS4. Então, é aquela coisa. Se você já tem o controle do PS4, você está perdendo tempo e já devia estar usando ele no PC, entendeu? Porque ele vai dar uma experiência muito boa. Mas se você não tem e você quer comprar um controle, talvez os dois primeiros da lista sejam a melhor opção na questão custo-benefício. Mas em questão de qualidade, os três são o topo que temos hoje em controle para PC. Se você não quer realmente comprar um controle da Razer e gastar mil reais. Mas são três controles incríveis e vai muito do seu gosto e do seu bolso. Eu recomendo os dois primeiros, mas como eu disse, adoro o controle do PS4. Achei ele inovador. Essa sacada de colocar um touchpad é incrível. É algo que eu acredito que vai acontecer com a Microsoft também no futuro, nos seus controles. Porque teve uma boa aceitação do público. O público gosta muito. Quem usa o controle do PS4 está realmente começando a se apaixonar por ele. Como a gente via no passado, as pessoas usando o controle do Xbox e dizendo, não, isso realmente é genial. É um controle inovador. E o controle do Xbox era, na época, inovador. Incrível. E até hoje é incrível. É um controle muito bom. Um dos favoritos. Mas o PS4 está começando a causar isso nas pessoas. As pessoas se apegam ao controle pelo fato dele ser inovador e dele ter várias vantagens. Várias coisas interessantes, como o Legend de cor e outras questões. Então, eu acho que ambos são boas opções. E como eu falei, se for pelo preço, eu recomendo os dois primeiros. Mas se você tem dinheiro e você quer mesmo ter um controle de PS4, não vai se arrepender. Não vá pelo comentário da galera que é impossível de jogar e que vai dar bug e tal. Tudo se resolve mais fácil do que se imagina. E as coisas estão caminhando para que no futuro seja só plugar o seu controle de PS4 ali no PC e jogar numa boa. Então, é isso aí, galera. Fico por aqui, tá bom? Não vou falar de marcas baratas de R$40,00, R$50,00 porque eu realmente não gosto de arriscar. Não gosto de colocar a minha opinião positiva sobre algo que eu não conheço e que pode dar problema e pode causar perda de dinheiro para vocês. Mas se alguém já comprou algum dos controles genéricos de marcas mais baratas, por favor, coloque nos comentários. Ajuda a galera aí, entendeu? Coloca a sua opinião. É isso aí. Eu vou deixar no link... Na verdade, vou deixar nos detalhes do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do cara que fez a avaliação do controle do Xbox, tá? Do original com o 4Track. E deixa um like no canal dele, tá bom? Se inscreve no canal do cara que ele mandou muito bem ali. Ele fez uma análise bem completa. Eu achei muito interessante. Ele mostrou até os jogos e tal. O barulho do controle, então... muito completo. Eu, infelizmente, não tenho os controles para fazer isso que ele fez. Mas vou usar, né? Com a permissão dele. Eu vou usar o... O vídeo dele para... Nas descrições para você ter uma visualização melhor de como é. Então, eu agradeço muito a todos vocês, tá bom? E é isso aí. Fui! E aí E aí Obrigado.